Isso é bonito? Isso é bom pra gente? Fez acordo dizendo que o Brasil não podia lançar foguete além de 300 quilômetros, um país desse tamanho, isso é bom? Já o PT colocou o Brasil como a quinta maior indústria naval do mundo. E o Fernando Henrique, ele fazia as plataformas de petróleo aqui no Brasil ou na Ásia? Ele dava emprego aqui no Brasil e empregava a gente lá na Ásia. É isso que a gente tem que perguntar. Por que você está com ódio do PT? Por causa da imprensa? Joga a imprensa fora. O que a imprensa já te deu até hoje? Qual é a credibilidade que a imprensa tem perante você se ela nem te ouve? Se ela coloca... Se eu chegar aqui e disser que você é ladrão, é criminoso? Alguém vai acreditar sem prova? No outro dia lincharam uma mulher, não sei se foi em São Paulo, porque disseram que ela abusava de criança. A mulher morreu à toa, depois foi ver, não tinha nada a ver. Disseram que o ministro Orlando Silva levava propina no Ministério dos Esportes. A Veja botou esse homem de cabeça para baixo perante a opinião pública. Foram ver, não tinha nada disso. Aquela mulher lá da Casa Civil, que é amiga da Dilma, disseram que ela fazia tráfico de influência. Falaram que ela deitava com o Lula, falaram um monte de coisa. A imprensa botou essa mulher de cabeça para baixo perante a opinião pública, foi ver, investigaram, não deu nada. Ela está absolvida, não provaram nada, às vezes nada. Vai acontecer a mesma coisa com esse negócio dessa delação premiada e você vai mudar o rumo do seu país por causa disso? É assim que funciona? Vamos para a questão dos impostos. Esse rapaz diz no filme dele que a Dilma está roubando ele. Não. Quem está roubando ele são os bancos. Eu vou explicar como é que funciona isso. 40% da arrecadação de impostos, os impostos são altos, não é por causa do governo, não. 40% ou mais um pouquinho, 45% da arrecadação de impostos é para pagar o juro da dívida, da dívida interna com os bancos. Acontece que o seu Aécio Neves e o grupo dele sempre se bloqueiam, sempre fazem objeção à auditoria da dívida. O Equador fez a auditoria da dívida e a dívida do Equador, lá do Rafael Corrêa, que é socialista, diminuindo 75%. Eles hoje conseguem viver com juros bem mais baixos, com impostos bem mais decentes, mais baixos para a população. Nós não podemos baixar imposto porque nós temos que fazer o tal de superávit primário para pagar banco. Adivinha quem é que estava do lado da candidata Marina Silva no primeiro turno? E adivinha por que ela está apoiando o Aécio no segundo turno? Porque ela está vinculada aos bancos, ao Banco Itaú, que deve 19 bilhões à nação. Você está preocupado com 2% de campanha, com não sei o que, com o criminoso falou, sem prova nenhuma. Você está preocupado com isso? E a dívida do Itaú de 19 bilhões? Como é que fica a dívida do Itaú de 19 bilhões? Você também está preocupado com isso? A minha pergunta é, você está interessado na verdade? Ou você está pensando que a eleição é uma brincadeirinha? Não, eu quero mudar, eu já estou meio assim do PT. Nós nunca tivemos também economicamente e socialmente. Esses camaradas vão desmontar um monte de coisas importantes. Eles desmontaram a Embel, a Engels, a Ave Braz, deixaram o Brasil sem defesa. Nós éramos o quinto fornecedor de blindados do mundo. Hoje nós estamos aqui fazendo isso para colocar de novo os blindados na rua. O governo do PT recuperou essas empresas da defesa. O governo do PT está fazendo uma nacionalização muito bonita, tecnológica, nas Forças Armadas. O KC-390 vai voar. Nós estamos fabricando oito submarinos nucleares. Nós estamos fabricando dois porta-aviões nucleares. O Brasil nunca teve isso. Nós temos uma empresa em associação com o país europeu para lançamento de satélites. Os projetos estão avançados. O Brasil lançou um satélite lá na China um dia desse. Nós temos o nosso satélite agora brasileiro por causa do governo do PT. E você não vê isso? Você diz que o PT é ruim? Olha quanta coisa em jogo por causa de um bandido que vai na televisão e por causa do bandido do dono da empresa de televisão que coloca só aquele trechinho. Por que a Globo não colocou a fita toda? Por que a Globo não mostra para você? Por que a Globo nunca discute reforma política? Por que a Globo nunca discute reforma tributária? Por que ao invés disso ela bota vídeo cacetada, dancinha do bumbum, carnaval e futebol? Por quê? E você acredita nisso? Você acha isso bom para o seu país? É assim que você vota? Olha lá a Câmara dos Deputados. Totalmente à direita. Bolsonaro eleito. Que isso? Gente que vota sempre contra os direitos do trabalhador. Aécio votou contra a PEC dos motoqueiros. Aécio votou contra a PEC que dá o direito das domésticas de receberem os seus direitos trabalhistas. Aécio votou contra. A imprensa não diz nada disso. A imprensa só faz propaganda contra o PT. E você gosta, você bate palma, você odeia o PT porque ele fez por você. Quando é que o Brasil esteve melhor? Me responda. Faça um filme no YouTube e fala assim Sérgio, o Brasil esteve melhor nessa data. Nessa data ele teve, nós temos divisa, nós estamos emprestando dinheiro. Nós estamos fazendo uma revolução em termos de infraestrutura nesse país sem pedir um centavo no exterior. Coisa que nunca nenhum governo fez. Nem Juscelino, nem a ditadura, nunca, nunca ninguém fez isso. Sempre o Brasil ficou dependendo de poupança externa, dinheiro dos outros. Agora nós temos divisa, nós temos os nossos recursos e você bate palma, por contrário, você bate palma para quem foi pedir. Vê lá no YouTube. Para quem foi pedir dinheiro.